Vamos falar relâmpago Relâmpago Agora fala o rato roeu a roupa do rei de Roma Agora fala um tigre, dois tigres, três tigres, quatro tigres Agora fala paralelipípedo Fala helicóptero Fala agora inconstitucionalissimamente Fui ali verdadeiramente Fala o ninho de mafagafo com sete mafagafins Seja lindo que eu tenho mafagafins